Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para uma aula de Ergonomia e Ginástica Laboral, disciplina ofertada pelo Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis. E nós vamos começar a falar sobre os conceitos de ergonomia. Qual a sua importância, de onde ela vem, como que os profissionais que estudam essa disciplina, que estudam essa ciência, podem pôr a ergonomia na prática, para melhorar a qualidade do trabalho, melhorar a qualidade de vida do trabalhador e, consequentemente, que não é o objetivo principal, mas também melhorando a competitividade de uma empresa, melhorando os rendimentos de uma empresa. Bom, dentro de um conceito bem simples de entender, a ergonomia é uma palavra que vem do latim, que significa ergon, trabalho, e nomos, leis ou normas, e até mesmo regras. Então, são as leis do trabalho, são as normas do trabalho, são as regras do trabalho. Mas não num sentido legislativo. É num sentido em que o trabalhador, ou um grupo de trabalhadores, deve, pode, se portar dentro de uma estrutura cognitiva, de uma estrutura física e até mesmo organizacional, para que consiga, cada vez mais, melhorar o seu trabalho e, ainda, que é muito importante, não estar acometido pelas doenças ocupacionais, que nós temos hoje, muitas delas, que podem causar problemas sérios para a saúde e, consequentemente, podem afastar ou até mesmo fazer com que o trabalhador pare de trabalhar, ele se distancie eternamente do seu trabalho. Bom, feito isso, a ergonomia, ela é uma disciplina que não é tão antiga assim. A história nos conta que a ergonomia, ela se desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, se nós olharmos para a história, ela não tem nem 100 anos ainda. A ergonomia, ela é uma disciplina que surgiu por uma equipe multidisciplinar. Ou seja, muitos profissionais, muitas áreas de conhecimento, como, por exemplo, a psicologia, como, por exemplo, a engenharia, a medicina e a psicologia, elas foram importantíssimas para que a ergonomia, de fato, se estabelecesse. Ou seja, lá no período da Segunda Guerra Mundial, houve uma conjugação sistemática de diversas áreas de conhecimento, sejam elas da área da tecnologia, das ciências humanas e até mesmo das ciências biológicas. E a grande importância dessas áreas de conhecimento era criar uma forma de resolver problemas de projeto. E esses problemas de projeto estavam relacionados principalmente com quem? Com os militares, com os equipamentos militares. Ora, lembrem-se que na Segunda Grande Guerra Mundial, que foi um período importantíssimo na história da humanidade, existia uma certa sobrecarga desses militares em transporte de equipamentos, transporte das suas próprias vestimentas, as armas que eram utilizadas, o excesso de ruído que era causado pelas explosões de bombas, até mesmo das armas. Enfim, nós tínhamos um ambiente extremamente anti-ergonômico. Ora, se pensava primeiro de uma parte, mais interessantemente falando, física, entretanto, tinha-se também todos os problemas de organização dessa estrutura e ainda os problemas psicológicos que eram acometidos em virtude da guerra. Então, a história fala que a ergonomia foi importantíssima para que isso fosse estabelecido e até mesmo aproveitado no período pós-guerra. O sucesso desse trabalho multidisciplinar foi tão grande, foi tão importante, que em 1959 foi criado a Associação Internacional de Ergonomia, chamada de IEA, do inglês, International Ergonomics Association. Bom, então a ergonomia, ela trata-se de uma disciplina orientada para uma abordagem sistêmica de todos os aspectos da atividade humana. Inclusive, em alguns países, a ergonomia é chamada de Human Factors, ou seja, fatores humanos. Então, o ser humano começou a ser observado em toda a sua essência, aspecto físico, cognitivo, social, ambiental, organizacional, fazendo com que diversos profissionais da área da saúde, da área das humanas, da área da biotecnologia, pudessem interferir positivamente a fim de otimizar as condições de trabalho desses trabalhadores. Bom, e a Associação Internacional de Ergonomia, que é um dos órgãos mais importantes que nós temos hoje, que rege muitos congressos, feiras, simpósios, palestras, cursos de capacitação pelo mundo todo. E o Brasil, ele é um país que é associado à Associação Internacional de Ergonomia. Como vocês podem ver por essa imagem, a Associação Internacional de Ergonomia é contemplada com 48 federações associadas. Então, nós temos a Argentina, aqui na América do Sul, a Argentina, nós temos o Brasil, nós temos o Chile, a Colômbia, o Equador. Então, vejam que hoje muitos países adotam a Associação Internacional de Ergonomia como sede e filiadora para poder conseguir, inclusive, melhorar as suas questões culturais, regionais, sociais. Porque, claro, se nós olharmos dentro de um contexto universal, nós temos situações que podem ser colocadas para quase todos os seres humanos. Entretanto, se nós olharmos, por exemplo, as diferenças antropométricas, por exemplo, a antropometria é uma, é um subdomínio do domínio físico da ergonomia, então, se nós olharmos, por exemplo, um país como o Brasil, nós temos situações antropométricas muito diferentes, como, por exemplo, da Itália, como, por exemplo, se nós pegarmos a Alemanha, nós temos diferenças antropométricas. Veja bem, no próprio Brasil nós temos a diferença antropométrica, por exemplo, de situações culturais, regionais, do sul do país, comparado com o norte do país, que se compara com o sudeste, que se compara com o nordeste. Então, nós temos muitas diferenças, inclusive até no próprio sul do Brasil. O Rio Grande do Sul é diferente do Paraná, que é diferente de Santa Catarina, enfim, nós temos, então, uma associação que ela ajuda as suas federações a conseguir arrumar estruturas para cada situação particular. E, no Brasil, nós temos também a Associação Brasileira de Ergonomia, a ABERCO, que foi fundada em 1983, com sede no Rio de Janeiro. Vale lembrar também que a Associação Internacional de Ergonomia tem sua sede na Suíça. Bom, no Brasil, é mais recente ainda, 1983, então, nós temos poucas décadas de história da ergonomia no país, entretanto, é uma disciplina que é estudada, como, por exemplo, em cursos de graduação, de fisioterapia, da educação física, da nutrição, e também em outras áreas que não são da saúde, que também ela é estudada com mais afinco. E nós temos hoje cursos de pós-graduação específicos em ergonomia, onde o profissional que sai dessa pós-graduação ele é o ergonomista, que é essencial aí para que a gente consiga ajustar as condições de trabalho. Bom, a ergonomia, ela sofreu muitas diferenças nos seus conceitos ao longo dos anos, e hoje nós temos muitas literaturas que colocam conceitos mais relacionados com o trabalhador, mais relacionados com o próprio trabalho, ou com a junção dos dois. Então, hoje, nós temos um conceito bem amplo que já vem lá do final da década de 90, início dos anos 2000, que a Associação Internacional de Ergonomia coloca desta forma. A ergonomia, ela é uma disciplina científica, ela é uma ciência relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos dos sistemas, como, por exemplo, aplicação de teorias, princípios, dados, métodos, tudo isso, a grande intenção é otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Então, hoje, pensa-se em um conceito em que coloque o ser humano em um sistema, que pode ser uma máquina, pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma empresa, uma organização. Ou seja, hoje se pensa sempre no benefício do trabalhador. todos os projetos, os desempenhos que se espera são em pró do trabalhador, que consequentemente gerará um desempenho melhorado do sistema. Certo? Bom, então, mais para frente nós vamos falar sobre os domínios da ergonomia e os seus subdomínios, antropometria, fisiologia, biomecânica, entre outros fatores importantes de se estudar a ergonomia. Ok? Dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.